Oi gente, hoje eu estou aqui no Cozumbaric Fortesouro para jogar com os meus colegas, mas eles ainda estão na fila. O que, Benjamin? Tá gravando um vídeo para o YouTube? Tô. Ah tá. O meu iPhone... Tá tão ruim que tipo... Não, não tá ruim. É que tipo, meu iPhone tem um sensor que olha... Ah tá, já foi. Como assim? Não sei. Ah, eu vou tentar fazer um portal lá, é verdade. O portal secreto, onde eu vou botar todas as minhas coisas secretas. Pronto. Portal secreto, um portal secreto de verdade. O que foi? O que? O que foi, Lucas? Nada. O Benjamin, que posição que tu tá na fila? O que? O que? Onde que vem? Onde que vem? Hã? Onde que vem? Aparecem letras pequenas embaixo do... bem no canto bem no canto eu vou quando vocês entrarem não vem na ilha preta quando vocês entrarem não vem na ilha preta que eu vou mudar para ele de vocês porque a ilha preta é secreta que eu não sei tu vai no nome dela e bota para entrar não tem o nome da marina tem é mofinha traço zero a é verdade isso sai desse pra tu não entrar peraí eu tenho que ser amiga eu pesquisei errado teu nome ai dá para parar de travar eu vou pesquisar aqui o nome do benjamim quem quiser ser amigo dele que é meu colega é só olha o benchmo bn chm o ah eu lembro a skin dele era essa daqui me aceita benjamim o benjamim me aceita vai lá nas amizades e me aceita o benjamim vai lá nas amizades para tu me aceita pronto agora sou amiga do benjamim eu vou entrar no servidor aqui do marina tu vai criar o servidor privado não não sai criar não tem como criar no xbox na próxima ah então nós vamos convidar um dia para eu ir na tua casa para te ensinar o benjamim sim mas não tem como o benjamim clica na minha carinha para tu vir aqui cliquei é que eu não tô conectando tem aqui tá cheio na marina ai entrei não meu não tá cheio agora a gente vai chegar oh Lucas vamos lá do benjamim vamos lá do benjamim porque ué o meu não tá conseguindo entrar cadê vocês é que eu não tô conseguindo entrar por vocês ué eu entrei no servidor do lucas mas cadê o lucas entra ai no servidor para a gente visitar você não eu vou entrar e me visita marina tá bom tá bom pode ser isso isso mesmo sim pronto pronto a minha ilha gente já que vocês são colorados eu sou mais gremiça mas sou colorado eu tô na ilha vermelha tem espaço pra ir eu tô na ilha vermelha ah acho que não tem espaço pro lucas não um um dois três quatro cinco seis sete cadê tu ah olá benjamim ah colorado oh benjamim perai fica parado um instante que eu quero tirar uma foto com você eu quero tirar uma foto com você ah todo mundo junto isso porque aliás ah que que eu ia falar esquece tem lucas pede pra ir na ilha vermelha e o ben e o benjamim aceita pol dois zero dois um um dois tá tá pra vir na ilha ô lucas pede ai pronto tamo todo giro ô lucas constrói um avião pra gente ir com o benjamim com um avião ou foguete talvez é é ele ele tá construindo um avião aqui ó aqui ó aqui ó o nosso avião tá construindo ainda é porque demora porque ele é gigante ai que demora pra construir um único aviãozinho vocês tão perdendo muito tempo ainda tão meio hora e vocês não fizeram nada é porque um um não conseguia entrar ai o outro abre a porta pronto eu vou sentar aqui do lado do benjamim e a foto a foto peraí não lança ainda da lucas não lança ainda que eu vou botar uma coisa a porta abriu então fecha tu vai ficar ai benjamim isso agora a gente vai ficar juntinho eu tô com a mão enfiado na roupa dele gente gente eu vou deixar do lado da porta aberta eu vou fechar pronto fechei eu vou ficar atrás do benjamim a gente nem tirou a foto vamos 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 ai depois a gente tira foto lá no tesouro alguém tem que botar pra botar lançar alguém ali peraí não vou botar cadê a marina do avião eu ativei eu ativei fui eu que ativei fui eu que ativei gostou de andar de avião com a gente a gente a gente a gente já usou esse avião várias vezes né lucas quem abriu a porta a gente a gente eu sei porque que a porta abriu porque o lucas clicou na tomada o o o o o benjamim não clica na porta porque senão ela vai abrir o 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 a gente mais uma vez não tirou a nossa foto vou tirar foto ali do benjamin e vou tirar foto do luca o 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 pera eu vou botar uma mesa pra mim na mesa eu vou botar uma mesa aqui pro benjamin eu vou botar uma mesa pra vocês pro lucas e uma pro benjamin vai se conectar com a minha mesa eu vou botar comida pra mim peraí peraí não lancem ainda tá porque eu vou colocar umas coisinhas aqui em cima da mesa comida pro lucas e pro benjamin o benjamin o benjamin isso que eu botei do teu lado é comidinha eu vou pintar de marrom pra parecer carne pra mim isso aqui é slime o 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 só fazer um barco gigante e não importa a cor do bloco só fazer um barco gigante o que barco é esse que vocês estão construindo o 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